Quarta-feira, 14 de novembro de 2018, está começando agora mais uma edição do Bom Dia News, pela sua Odia TV, canal 23.1. E na versão impressa do Jornal, dia de hoje, você confere. O governador terá hoje primeiro encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Na ocasião, o Wellington Dias pretende apresentar proposta de geração de empregos ao presidente eleito. A Comissão Técnica da Câmara Municipal de Teresina encontra falhas no projeto de regulamentação de transportes por aplicativos em Teresina. E mais, confira o que abre e o que fecha amanhã, no feriado de 15 de novembro. Esses e outros destaques você confere no Jornal Dia, líder em credibilidade. E o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Erivan Lopes, decidiu validar uma recomendação do Ministério Público, que garante aos policiais militares o registro de termos circunstanciados de ocorrência, os TCOs. Atualmente, apenas os policiais civis são autorizados a registrar essas ocorrências. O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Erivan Lopes, decidiu autorizar policiais militares a fazerem os termos circunstanciados de ocorrência nos casos de crimes de menor potencial ofensivo. A decisão do magistrado vem após uma recomendação expedida pelo Ministério Público Estadual para que os policiais militares adotassem o procedimento. A decisão do Ministério Público chegou a ser questionada por delegados e policiais civis, que alegaram a inconstitucionalidade da medida. No entanto, no entendimento do desembargador Erivan Lopes, a sua decisão está em consonância com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Jová Lencar, confirmou que alguns gestores da Prefeitura vão comparecer hoje no plenário da Câmara. Eles devem discutir a liberação de emendas impositivas que estão atrasadas há mais de um ano. A gente está aguardando amanhã, ver o que os técnicos da Prefeitura, os secretários podem falar e ver de que forma a gente possa resolver esse impasse. Só a do vereador Jová Lencar, é todo o ano de 2017 e todo o ano de 2018. E de muitos vereadores também. Cada vereador pode destinar emenda no valor de 800 mil reais em obras, é um valor alto. E por conta da proximidade das festas de fim de ano, o Ministério da Saúde decidiu recomendar a vacinação contra a febre amarela. A doença é uma das de maior letalidade. Mais informações com a repórter Mayara Martins e Ednaldo Rodrigues. A febre amarela possui um alto grau de letalidade. Em 40% dos casos, ela pode levar à morte. E é por isso que a vacina é o único mecanismo de prevenção. Ela é disponibilizada o ano inteiro nas unidades de saúde e pode ser aplicada a partir dos nove meses de idade. E qual é o público prioritário? É o público, as crianças de nove meses. Então sabemos que as crianças de nove meses não dá para ir sozinha aos postos de saúde. Então pedimos aos pais, aos responsáveis por essas crianças, que realmente leve para o posto de saúde, para que a gente possa manter essa hegemonia nos dados de cobertura vacinal, que é chegar ao 95%. E para a população maior de idade, população adulta, adolescente, pode e deve procurar as unidades. A vacina, ela existe. A vacina, ela está aí, nas unidades de saúde, está nas salas de vacina. Então você, do seu município, procure as unidades básicas, veja qual é a disponibilidade de sala de vacina e combine, né? O melhor forma de fazer, o melhor dia de colocar o seu esquema vacinal em dias. Com a proximidade das festas de fim de ano, é grande o número de pessoas que viajam para outros estados. E é por isso que a recomendação dos órgãos de saúde é para que todos aqueles que farão viagens para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco, onde foram registrados casos da doença, procurem as unidades de saúde para se vacinar pelo menos dez dias antes da viagem. Esse é o período mínimo necessário para o organismo produzir anticorpos necessários para garantir a imunização. Os casos leves de febre amarela causam febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Já os casos mais graves podem causar doenças cardíacas, doenças hepáticas e doenças renais fatais. Apesar do Piauí não ter registrado casos recentes da doença, os órgãos de saúde emitiram alerta, sobretudo aos municípios localizados na região centro-sul do estado. Ou seja, nas cidades que fazem fronteira com estados que registraram casos da doença. Somente alérgicos à proteína do ovo possuem contraindicações para tomar a vacina. E é por isso que procurar o médico é sempre a melhor alternativa. Existem algumas contraindicações, as pessoas que têm alergia à proteína do ovo, até porque ela é maturada na proteína no ovo, no embrião de galinha. Então existem sim algumas contraindicações. O que é que nós orientamos? Que a população procure as unidades básicas de saúde. Lá nossos profissionais estarão aptos a passar todas essas informações e, claro, da melhor maneira possível, tentar resolver esses problemas. O superintendente de atenção integral à saúde ressalta ainda a importância de manter o calendário vacinal em dias. No caso da febre amarela, a cobertura vacinal do estado ainda é baixa. Apenas 70% do público-alvo foi vacinado, enquanto o Ministério da Saúde recomenda 95%. Temos que manter a hegemonia não só nessa vacina de febre amarela, mas em todas as outras. Temos que criar esse hábito, um hábito bom de se prevenir. O Brasil é um dos países que possui o melhor sistema de imunização. E nós estamos aí, tivemos números de redução de mortalidade infantil desde quando o calendário veio funcionar a nível nacional. Então queremos chamar a atenção da população para pedir novamente que a população procure expostos e que faça o seu dever de casa, coloque o seu cartão vacinal em dias, para que a gente evite um indicador ruim para a saúde pública do Brasil, para a saúde pública do nosso estado. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. A expectativa é de que o Piauí tenha mais de 200 mil pessoas com a doença. Acompanhe. Há 11 anos, as medicações começaram a fazer parte da rotina de Maria Ana. Ela foi diagnosticada como portadora de diabetes tipo 2. No primeiro momento, o choque e o susto ao se deparar com uma doença até então desconhecida por ela. Eu descobri, sim, devido certos sintomas que eu sentia, então resolvi procurar um médico. Bom, ao médico eu sempre ia. Geralmente a mulher tem hábitos de ir ao médico o quê? O ginecologista, eu ia. Então, dava 99, o médico dizia, não, você cedeu na alimentação na noite anterior. Mas ia ficando. Eu fiquei, mas o quê? Eu pensei, mas o quê? Que jantar? Mas aí ia ficando. Então, os sintomas continuaram. Um tipo, aquele mal-estar, aquela fome, aquela sede, vontade de urinar com mais frequência. E eu pensei assim, não, eu, por que que eu estou assim, né? Então, procurei endocrinologista. E, então, foi diagnosticado de imediato. Eu estava com 600. Procurei ver aquelas sensações de medo, de inferioridade, de muitas coisas, estresse. Você fica sem aceitar. Ela não está sozinha nas estatísticas. Há 11 anos, o percentual de mulheres que tinham sido diagnosticadas com diabetes era de 3,9%. Ano passado, chegou a 6,5%. Um aumento de 66% entre 2006 a 2017, segundo os dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, a Vigitel. Em todo o Brasil, estima-se que entre 8% a 10% da população tenha diabetes. No Piauí, a estimativa é que 200 mil pessoas convivam com a doença. Em Teresina, 5,6% da população tem diabetes. Entre 2010 e 2016, o diabetes vitimou 8.375 pessoas que tiveram complicações vindo a óbito. O diabetes é responsável por complicações como doenças cardiovasculares, insuficiência renal e até mesmo amputações. E é por isso que o diagnóstico precoce é fundamental, que deve vir acompanhado de consultas periódicas. É interessante que o paciente com diabetes, na verdade a população geral, faça exames que a gente chama de triagem, exames de rotina. Então, a partir dos 20 anos, todo mundo tem que fazer um exame de glicemia de jejum. É um exame fácil, disponível, qualquer posto de saúde faz. Em crianças menores, se tiver algum fator de risco, criança for obesa, for sedentária, tiver algum familiar com diabetes, pode fazer mais precocemente também, mas de rotina a partir dos 20 anos. O diabetes, como é uma doença que dá poucos sintomas, principalmente no início, muitas vezes, quando ela vem de alguma manifestação, o paciente já tem complicações. Então, o diagnóstico precoce diminui a chance de ter complicações, como alteração da visão, problemas no coração, aumento do risco de doença cerebrovascular, o acidente vascular cerebral, alterações nos rins, podendo levar até a hemodiálise, problema de circulação nas pernas. Quanto mais precoce é feito esse diagnóstico, menor a chance disso acontecer. Mas a adoção de hábitos saudáveis, aliada a uma alimentação balanceada, é fundamental para conviver com a doença sem grandes complicações. O diabetes tipo 1, falando um pouco dos dois, está mais relacionado a um defeito na produção de insulina desde o início. Então, o paciente sempre tem que usar insulina, além da mudança do estilo de vida, de dieta, atividades físicas adequadas. O diabetes tipo 2, como é uma doença mais do estilo de vida, há ainda uma produção de insulina, é fundamental que seja feita uma mudança desse paradigma, de se buscar sempre um estilo de vida saudável, mantendo-se um peso normal, abandonando-se o tabagismo, tomando cuidado com a questão do álcool, fazendo alimentação saudável. Fazendo esse tipo de cuidado, o controle da glicemia tende a ser muito mais fácil. A chance de complicações fica bem menor. E, além disso, você retarda muito a chance de você desenvolver diabetes em algum momento da vida. Então, se você me perguntar quando é que se deve se preocupar com diabetes, a verdade é antes de desenvolver. Antes de você ter a doença, você já deve se cuidar para que não tenha esse risco no futuro. Lição que Maria Ana tira de letra e adotou para o resto da vida. A medicação, parte distribuída gratuitamente pela rede pública e outra parte comprada com recursos próprios, ela terá que levar para o resto da vida. A partir do momento que eu virei diabética, é uma preocupação, porque você tem que estar com a alimentação certa e na hora certa. Porque, senão, você vai comer o que é errado. Porque quando chega a fome, você quer comer. Então, o certo é que na hora das refeições e na hora dos lanches, você procure comer a coisa certa. Porque você comeu a coisinha certa, com certeza você não vai querer comer coisas que você vê por aí. Então, foi três coisas. A medicação, a alimentação e a atividade física. São essas três coisas que eu considero importantes. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta o nosso assunto é cinema com Biá Boacari. Não saia daí! Música Música Música